E ae, Chiafai Bota dois heads do esportivo Impossível nós passar batido Cachoa sente o faro O inimigo presente o perigo Eu sou bonzinho e é a Glock Se me trombar não fique em choque Eu tô fumando e contando uma loja E com o coração congelado Eu tá na prosa Em uma herdeira vai decepcionar o pai Hoje a patricinha vai sujar O meu pau de blush Eu vou te comer e gravar Ouvi a cor e... E com o coração congelado Eu tá na prosa Em uma herdeira vai decepcionar o pai Hoje a patricinha vai sujar O meu pau de blush Hoje eu vou te comer e gravar Ouvi a cor e... E com o coração congelado Eu tá na prosa Em uma herdeira vai decepcionar o pai Mostra teu jeitinho Deixa o grão viram Te da carim, te da carim Vai, vai, desce leve Nova de quadradinho Vai, 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 desce leve Então vai novinha Devagarinho, devagarinho Vai, vai, desce leve Então vai de quadradinho Então vai de quadradinho Tu da beira, vai, desce leve Tu da beira, se vai A de da carim Sem limite eu vou Todo final de semana Não quero papo contigo Quero papo com as piranhas Vivendo o Xabando Gold Tô embriagado E pra tu ficar ciente O celular tá desligado Ai, 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 ai Não tô valendo nada Tô bebendo demais Xabando o sol Royal Salua Ai, ai, ai Essas bandida tá safada Quando me ver pesadão no baile Chacoalha o bumbum Ai, 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 ai Eu não tô valendo nada Tô bebendo demais Xabando o sol Royal Salua Ai, ai, ai Essas bandida tá safada Quando me ver no baile de Glock Chacoalha o bumbum 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 Acelerando a nave É que tu por estralando Ela fica orançada Quando tá no baile Vem meu som tocando Eu de giro na favela As piranha me ligando Quer uns minutos de fama Chama essas amigas Que eu tô com meus mãos Eu vou sarro Bem Eu te sarro Eu te sarro Bem Ela é bolada Sabem que igual não tem ninguém Eu vou te pulando Eu vou colocar o bem safada Quer sentar na onda do chá Eu vou te sarro Eu vou te sarro Vem Ela é bolada Sabem que igual não tem ninguém Eu vou te pulando Eu vou colocar o bem safada Quer sentar na onda do chá Já fala caridade Na onda do chá Na onda do chá Já fala caridade Na onda do chá Na onda do chá Na onda do chá